A instrução da Operação Marquesa entra hoje na fase final com o debate instrutório, onde o procurador Rosário Teixeira é o primeiro a alegar, seguindo-se depois a dos advogados de defesa dos arcoitos do processo, entre os quais está o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Na fase de instrução, o juiz verifica se a acusação foi ou não adequada. Para isso, analisa as provas recolhidas no inquérito, outras que entende a obter nesta fase e as que lhe são apresentadas pelos arcoitos. Depois de analisada a prova, interrogados os arcoitos e dezenas de testemunhas, é a vez do Ministério Público apresentar os seus argumentos a favor da acusação e dos advogados de defesa a contrariarem. Além, alguns deles deverão insistir nas ilegalidades que dizem que existem neste processo e que já apresentaram o juiz Ivo Rosa no requerimento de abertura de instrução. Após as várias sessões do debate, para o qual estão reservados nove dias no campo de justiça em Lisboa, é a vez do juiz preferir a decisão, que deverá, contudo, demorar ainda alguns meses a ser conhecida. Ivo Rosa vai decidir se confirma a acusação do Ministério Público e manda os arcoitos para julgamento ou se arquiva o processo, isto caso considere não haver provas suficientes para que estes possam ser condenados em julgamento. Neste processo em concreto, esta é uma hipótese muito pouco provável. A Operação Marquês conta com 28 arguidos, 19 pessoas e 9 empresas, entre os quais algumas do universo do Grupo Lena, que estão acusados de corrupção passiva, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal. Além de José Sócrates, também são arguidos neste processo o seu amigo e empresário, Carlos Santos Silva, que segundo o Ministério Público foi o seu testa de ferro para vários milhões de euros, o antigo presidente do Banco Espírito Santo e do GES, Ricardo Salgado, o antigo ministro Armando Vara, que se encontra detido em Évora ao abrigo de outro processo, e ainda Zana Albava e Henrique Granadeiro, que ocuparam cargos de responsabilidade na Portugal Telecom.